Boas noites, boas noites ao Daír, a Daír Garcia, boas noites a todos do grupo Boas noites também para o saudoso radialista que partiu, em bom lugar Quero falar para vocês que aqui o Manuel Garcia Neto, popular maneco Foi desbravador de Santa Rita, lá pelos anos 74, por aí, 75 Até 78 Eu estava no Paraguai, desbravador de Mata Santa Rita era Mata E o Garcia aqui de Rondônia foi desbravador no motocera na Foice aí Roçando, família Garcia Roçando e derrubando Schneider, saudoso Schneider Por aí hoje ainda está, acho que o saudoso Vadico O nosso amigo Nelson, Nelson, que eu esqueço o nome dele, Schneider, acho que é Nosso amigo Nelson, conheceu muito o Garcia, emprestava junta de boi para nós tombar terras aí na região da Esquina Galuxa Foi morador pioneiro da região aí, tá bom? De volta de 74 a 78 Aí o velho meu pai faleceu e eu voltei para o Brasil morar com a final da minha mãe E hoje estou em Rondônia, mas fui pioneiro aí Esquina Galuxa, Santa Rita, Naranjal, Raul Penha Toda essa região aí, o Garcia estava no cabo do motocera Com o Daípa, todo que era lado aí, derrubando o mato Batalhando pela vida Tá vendo? E hoje uma grande cidade Uma grande cidade Progressista, né? Parabéns para quem está por aí, que eu tenho um monte de parentes aí Família Cardoso, Adirley, o Dema O Arley O Guri Isso é uma honra para mim Um abraço, uma boa noite Eu vou parar de falar porque eu me emociono Porque o Garcia é um guerreiro Conto vocês, um abraço a todos, uma boa noite Obrigado